Rádio e TV NK sempre mostrando os eventos da nossa comunidade nipo-brasileira. Felizmente, os eventos estão retornando à nossa cidade. Que maravilha! E hoje estamos aqui no Haka, mostrando a culinária típica da província de Kagoshima, lá da região de Amami, considerada patrimônio natural mundial, segundo a Unesco. Então, vamos mostrar como se prepara, como se saboreia os pratos típicos de Amami. Vamos mostrar! Rádio e TV NK está aqui na sede do Haka, apresentando uma culinária típica lá da região de Amami, província de Kagoshima. Nós estamos ao lado dos mestres o Gilberto e o Suehiro, da família Kuazuro, muito conhecida aqui na comunidade, né? Por gentileza, né? E também da Akemi Utibura, que é uma das coordenadoras vice-presidente aqui do Kagoshima. Então, vamos mostrar aí para vocês esse prato que foi considerado patrimônio natural mundial pela Unesco. Está certo, Gilberto? Vamos lá, então, ver os ingredientes, como se faz um prato típico, premiado, o Kei Han. Vamos para os ingredientes, Gilberto-san. Por favor. Ingredientes com o nosso chefe. Suehiro-san. Olá, bom dia. No Kei Han, nós vamos usar o shiitake, desatrado, benichoga, frango desfiado, negui, quinchin tamago, que é um ovo, uma folha de ovo, omelete, wakame e casca de mexerica. Muito bem. E o gohan. Gohan. Esses ingredientes são nacionais, né? São ingredientes nacionalizados, né, de origem japonesa, mas encontrados aqui no Brasil. E que nós tivemos a oportunidade de estar adaptando a receita original do Kei Han de Kagoshima, o mais próximo possível de como é servido na província de Kagoshima. Muito bem. Então vamos mostrar como é que se prepara o prato, hein, Gilberto, o Suehiro, para mostrar ao nosso público da Rádio e TV Nikkei. Por gentileza. Olha aí. Primeiramente, colocamos o gohan num bowl, né, frango desfiado e a gente vai fazer uma montagem, tá? Sim, sim. Eu vou fazer aqui um. Colocamos o shiitake, que ele é temperado, tá? Wakame. Sim. Benichoga. E a gente usa essa casquinha de mexerica para dar um aroma, né, um diferencialzinho aí no sabor. Fica muito interessante. Todos os ingredientes nacionais, mas com um sabor quase próximo lá da Yamame. E para finalizar, nós usamos um dashi, deixa eu pegar um dashi. Um dashi, que é a base de... De frango, né, shoyu, sake. Ele é aquecido bem quente e nós colocamos dentro do bowl, né, e comemos com rengue ou hachi, tá? Sim. Que é servido assim, dessa forma aqui. Muito bem. Esse é um prato raro aqui no Brasil, né, Gilberto? Mas com os ingredientes nacionais, chega bem próximo do sabor lá da região, né? Perfeito. Não é um prato comum de ser encontrado na culinária japonesa aqui no Brasil, mas tivemos a grata satisfação de poder estar levando para a comunidade, não só dos associados de Kagoshima, mas de todo o público, essa iguaria. Sim. Que é um prato extremamente típico e muito interessante, bastante saboroso e com certeza os associados vão gostar bastante. E como é que você se integrou o bufê com o Azur aqui ao projeto? Nós somos convidados pela Associação Kagoshima do Brasil, através da Akemi e do presidente Masaki. Sim, sim. Para poder fazer parte desse projeto, né? Mas, assim, intimamente nós tivemos um carinho diferenciado, um carinho especial, porque o meu pai era de Kagoshima. Opa! E a nossa família fez parte da Associação Kagoshima do Brasil, desde quando a gente era bem, tibicó. Sim, sim, sim. E tivemos essa satisfação aí de estar participando juntamente com a comissão organizadora, com toda a diretoria, está sendo muito bacana. Ah, então está em família, né, Akemi? Agora, outro prato apresentado aqui é o chamado cachamote. Tudo bem, Akemi? Vamos, muito obrigado pela recepção. Vamos mostrar, então, outra iguaria, que é o cachamote, né? Por favor. Bom dia a todos. Obrigada novamente, né, Sr. Paulo, pela oportunidade. E realmente, é uma sobremesa inédita, né? Primeira vez que a Associação Cultural Kagoshima do Brasil está lançando esse prato tão especial. Até permita-me ler, né? Foi feito pela Associação de Amami, da Associação das Senhoras. Os ingredientes são açúcar, mascavo, yomogi, que é artemícia, farinha de arroz, motigomê e batata doce. Um sucesso, Sr. Paulo. Muito bom. Olha, me parece que disseram que acabou tudo aqui, é verdade? Sim, realmente são ingredientes especiais, né? Que graças ao ilustre que trouxe, plantou o yomogi próprio de amami, nós tivemos a oportunidade de confeccionar. Porém, como não tem muito, realmente, nós tivemos dificuldade de poder atender toda a demanda. Nós agradecemos de coração. Esperamos que tenhamos oportunidade para atender a todos em uma outra oportunidade. É, o pessoal já está cobrando, viu, Akemi? É, acabou tudo, não sei o quê. Vamos aguardar outras promoções semelhantes, né? Obrigado, por enquanto, Akemi. Então, Gilberto Suero, muito obrigado aí pela amostragem aí. Parabéns pela iniciativa e sucesso, né? Sucesso a vocês, viu? Obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado, Akemi Sá. Obrigada. E graças à iniciativa do nosso presidente, né, que também é de amami, nós tivemos a oportunidade de contribuir com esse projeto, né? Envolvendo os jovens, os ex-bolsistas, as senhoras e todos os associados. Muito bem. Eu estou louquinho para experimentar aqui, Akemi. Sobrou um para mim, hein? Com certeza. Então, tá bom. Ok, obrigado. Vamos continuar aqui. Obrigado.